Jiii! Doe barra zero Corre galera Corre galera Meu Deus, cara Eu estou procurando a resposta... Uh! Só vale no scope. Só vale no scope. Rapaz, rapaz. Olha o tanto de cara aqui, velho. Meu Deus do céu. Dá uma carregada aqui. Marotinha. Mano, eu preciso chegar perto de alguém, senão não vai dar certo. Cadê os malucos? Virou spawn. Ih, virou spawn. Vai ter alguém aqui, ó. Pô, delícia, cara. Me mataram, cara. Estou negativo, velho. Não, estou negativo, velho. Não pode. Eu estunei alguém aqui. Quem foi? Aqui, ó. Não! Não me robe! Rapaz, mas esse trem de no scope é hard, hein? Vou ter que chegar pertinho do maluco aqui, ó. Aê, ó. Mate, pro obsequio, não me deixe morrer. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu. Só vamos, filho. No scope. Nossa, tem um cara bem aqui, ó. Mano. O cara tá deitado, velho. Eu acho. Não! Ih, tomei balinha, hein. 3 barra 3. 3 barra 3 tá valendo. Tô no jogo ainda. Só não posso ficar negativo aqui nessa bagaça aí. Aí não dá. Aí não pode. Encontrar as regras. Vamos copo de longe. Nossa! Hitmark, mano! Ô, louco, tio. Nossa, fudeu demais. Não! Eu não posso matar você, cara. Meu Deus do céu. Nossa senhora! Segura! Ó o cara camperante, velho. Não, 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 não. 4 barra 4. Tá valendo, tá valendo, pô. Tá valendo. Tá valendo. Mano, de longe, ó, de longe. Se liga. Não! Tomei balinha, velho. 4 barra 5. Aí não. Aí não, cara. Aí não. Tem, ó. Tem que matar alguém sem morrer, hein. Matar alguém sem morrer, hein. E os cara que tava aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Não posso morrer, não posso morrer. Não, 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 não. Matemate. Isso, dá uns tiros aí. Só vamos, só vamos. Mais no scope, mais no scope. Opa. Os cara aqui, vai ter uns cara aqui, ó. Ai meu Deus! Não! 4 barra 6. Eu tenho que matar 2 agora, velho. Meu Deus do céu. 2 sem morrer, mano. Ferrou. Ferrou. Ferrou demais. Ferrou... Ih, ó a granada do cara aqui. Não era granada, era claymore. Cagão! Ô, cagão! Não aguenta, né? 3. Ixi, mano. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não! Não! 4 kills, cara. Eu preciso de 4 kills, velho. 4 no scopes. 4 no scopes sem morrer, velho. É muita coisa. Meu Deus do céu, não vai dar. O quê? Ae, ó. Pronto. Agora é 3. Agora é 3. Não, me explode não, me explode não. Por favor, por favor, por favor. Ae, valeu, valeu, valeu. É nóis, tamo junto. Tamo junto, aviãozinho. 3. 3 no scope, 3 no scope. 3, 3, 3, 3, 3. Cadê os malucos? Rapaz, cadê os malucos? Opa. Uhul! 2, é 2, é 2. É 2, é... Não! Cagão camperano, velho. Do céu. Não, mano. 6 barra 9, velho. 6 barra 9, velho. Vai ter que ser... Nossa, não vai dar tempo. Não! Eu falei, cara. Cara, esse jogo é muito bom de ser tanoscope. É muito satisfatório, cara. Toma! 2 barra 0, mano. Corre, galera. Corre, galera. Corre, galera. Meu Deus, cara. Só no no scope, viado. Cadê? 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 Aí, 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 aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, galera. Tem um trouxa aqui, ó. Nossa, tem um trouxa lá atrás, ó. Não, cara. Tô 3 barra 1 agora. Mano, que delícia, cara. Meu Deus do céu. Bora, teammate, bora. Vixi. Ó, esse aqui não deu, não. O cara vai aparecer aqui, teammate. 360. É. No scope. No scope. Meu Deus, cara. Que delícia. No scope. Opa. Rapaz, eu vou te pegar, rapaz. Aí, 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 aí. Galera, galera, galera. Me ajuda aqui, galera. Ou, ou. Ou, galera. Ou, galera. Ae, mataram, ó. Boa, salvamos. Não! Tô meio da onde? Lá de cima? Ah, não. Ah, não, cara. Não faz isso, velho. Isso é coisa de retardado. Tá camperando lá em cima. Quanto que eu tô? 4 barra 2. Tá valendo. Tô. Tô positivão aqui, viado. Só vamos. We've lost the lead! Boom! Boom! Hitmark, não! 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 Cara, tá muito legal fazer esse vídeo, na moral. Se vocês quiserem mais um... Mais um episódio dessa série. Só de no scope. Vocês, por favor, dê um like e comenta pra mim. Que aí eu vou saber que vocês querem mais, viu? Porque se vocês não comentarem, não derem like, eu não vou ter como saber. Então faz esse favor aí. Mas aí eu vou fazer aqui nesse code mesmo, porque esse code ele é um pouco melhor pra acertar no scope, saca? Não é muito easy, mas também não é ultra mega hard impossível. Igual é em alguns codes, saca? Boom! Boom! Meu amigo, agora eu tô negativo. Agora chega de brincadeira. Chega de palhaçada. Bora pegar aqui o noscopizão, rapaz. Ó. Boom! Ah, não. Nossa, esse tava muito centralizado, esse cara, velho. Tava perfeito. Ó o trouxa camperando. Ah, rapaz. 4 barra 7, velho. Eu preciso de 3 sem morrer. Não vai dar. Boom! Ah, não! Tão escoço, velho. Hitmark, cara. Não faz isso comigo, jogo. Pô, você tem um noscopizão lindo desse. Ó, vai ter... Ih, vai estar tudo lá em cima, os trouxos. Olha lá. Espero que não tenha uma Claymore Zone aqui. Ih! Não, 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 não. Não! Esse time tá bom, hein? Eu tô jogando só de noscop, eu tava em primeiro, velho. Meu Deus, só tem cara negativo no meu time. Tá certo, pô. Sai, 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 sai. Que que é isso? O cara esperou tranquilamente eu passar na frente dele. Ah, não, velho. Agora já tá beirando o impossível, pô. 4 noscopes sem morrer, não vai dar. 4 sem morrer, não vai dar. Nossa, essa challenge é difícil, cara. Alguém, alguém, alguém. Alguém pra tomar um noscope. Alguém vai descer aqui. Nossa Senhora! Só uns 35 caras aqui, pô. Ainda errei a granada. Ô, meu Deus, eu sou um gênio. Vai, vamos ver. Galera... Não! Isso! Nossa, que bosta, velho. Vem. Toma, safado. Gostou desse noscopzinho, né? Ó o outro aqui. Vem! Nossa, eu acho que eu matei o cara de trás. Não era esse. Eu matei o cara de trás, velho. Como assim, cara? Cara, esse jogo tá muito bom depois que ficou de graça, na moral. Tá outro jogo, velho. Meu Deus, que delícia. Entram uns caras que não sabem jogar. Tá uma maravilha esse negócio. Lógico, ainda tem muito camper, né? Como sempre. Mas pelo menos tá dando pra jogar, pô. Tá gostosinho. Vamos ver se eu... Mano, eu preciso de quantos? Três, cara? Nossa, o cara me stunou tudo e não me viu. Olha isso. Olha isso. Olha o nível dos caras, velho. Não é possível que nós vamos perder, cara. Na moral. Galera, não perde não, galera. Deixa eu tacar uma stun ali. Estunou ninguém. Ninguém. Eu vou subir lá em cima, velho. Eu acho que tem cara lá. Hehe. Hehe. Não, ninguém, ninguém. Ninguém. Meu amigo, se eu acerto o noscope desse aqui... Rapaz. Ah, não. Nossa, o cara... O cara tava aqui, velho. Eu quero acertar o noscope de longe. Vai, vai, vai. A final, a final, a final, a final. Cadê? Pula. Não. Não deu. Nem consegui pegar a 10. Mas, gente, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Se você quer mais vídeos desse jeito, com esses desafios doidão, dá um like. Comenta aí que eu vou estar trazendo. E é nóis, mano. Valeu. Valeu. E fui.